Hoje de manhã eu acordei em um mundo praticamente deserto. A minha volta não havia nem sinais de qualquer outro ser humano. Talvez se eu viajasse, eu conseguisse encontrar alguma civilização. Mas independente disso, eu decidi que é nesse mundo que eu irei construir a minha cidade dos sonhos. Fala, gurizada! Eu sou a Valerie e hoje eu estou começando uma série nova aqui no canal. Então, gurizada, sejam bem-vindos a Drumstad, que vai ser uma nova série aqui no nosso canal com mods. Tanto que vocês estão vendo árvores diferentes aqui, né? Eu já vou mostrar pra vocês os mods que tem nesse modpack. Mas, basicamente, essa série vai ser ficada em construção. Aqui a gente vai construir uma cidade. O próprio nome dessa série, Drumstad, é um nome que vem do sueco e significa exatamente cidade dos sonhos, né? Criatividade barra 10. Mas, enfim, a gente vai, então, construir uma cidade aqui. Então, em cada episódio a gente vai construir alguma coisa diferente. A gente vai ir atrás de vilas também, pra achar villagers. A gente vai colocar villagers nos pontos comerciais, villagers nas casas. E, né, assim vai. Tipo, assim, vocês querem ter mais ou menos uma noção do que pode acabar sendo isso? Alguma coisa parecida com o que foi o mundo de jazz. Lá, a série do jazz aqui, assim, antiga. Mas, né, com a diferença que você é o que eu vou fazer. E, né, eu construí um pouco diferente do jazz, embora eu me inspire nele, né? Então, vai ser diferente. Acredite em mim. É baseado, tipo, parecido, mas vai ser bem diferente. Mas não sei o que eu falei, né? Pra começar aqui, eu tô na versão 1.12.2 do Minecraft, né? Então, mas, diferente disso, eu quero pedir já pra vocês também irem deixando o like aí embaixo. Se inscrever no canal, se você não for inscrito ainda, também ativar o sininho pra receber a notificação sempre que eu postar algum vídeo aqui. Bom, vamos mostrar os mods pra vocês. Eu vou por aqui no Game Mod 1, só pra mostrar, tá, gente? Game Mod 1. Só pra mostrar pra vocês os mods. Bom, primeiramente, né, as árvores que tão aparecendo ali atrás de mim, que são diferentes, são do Biomes Alplante, né? Que, devia ter algum lugar pra aqui. Tá aqui, ó, o Biomes Alplante. Aí, a gente vai ter também o Arquiteto Craft, né? Pra gente poder fazer as construções. O MoCritus, que a gente vai poder ter um zoológico aqui também, né? Então, né, animaizinhos do MoCritus. Aí, o mod meu que eu coloquei aqui é o UltiBiome Surprise. Né, então, aqui eu coloquei o Extra Utility também, né? Pra gente ter as inos e a Builder's Wend e tudo mais. Prefix Furniture, pra gente ter móveis personalizados. Ah, essa RC Roads, são coisas pra gente fazer estradas, né? Então, tem placas, tem sinalização, né? Pra gente poder fazer as ruas da nossa cidade. Esse aqui é um mod de flores, então, ele adiciona algumas flores diferentes. Tem o Bibelcraft, né? Mais blocos aí de decoração. É o Biomes, que a gente vai mostrar pra vocês. Dismin Beats, porque, né? Tem que ter Dismin Beats. Eu coloquei o Canus Alive aqui também, né? Pra gente ter os villagers personalizados, pra colocar na nossa cidade. É, o que a gente é, né? Porque, né? Meio que, como que eu posso explicar? É um mod útil pra caramba. E o All Papercraft aqui, pra finalizar, pra gente ter mais opções de blocos. Beleza? Então, vamos voltar aqui pra Survival e vamos começar a nossa série. É, eu não sei ainda em que bioma que eu vou querer ficar. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, né? É, o básico do Minecraft, a gente vai fazer ferramentas e... E, né? De madeira, ir atrás de pedra, fazer ferramentas de pedra e tal. Talvez conseguir alguma coisa de ferro. E, é... Minha intenção é fazer... Eu não sei se eu tô com o mod aqui do Biomas Com Pés. Acho que eu não tô com esse mod aqui. Deixa eu... Opa! Aqui não, aqui. Vou colocar aqui Com Pés. Só pra eu... Hum, é, eu não tô com ele, não. O que seria a intenção é a gente fazer o... O Netress Com Pés ali e a gente pode achar todos os biomas, sabe? Então, tipo, meio que ajudaria. Ah, outra coisa que ajuda? Parra... Game... Gully... Inventory... Porque eu não sou a besta. Enfim... Ah... Você tá me atrapalhando, velho. Ah, inclusive tem uma florzinha aqui naquele mod de florzinhas. O que é o nome dessa florzinha? Light Grey Flower. A flor é a cinza flor. Beleza, vamos fazer então aqui Madeiras Crafting table Agora a gente faz aqui Eu vou fazer só picareta, por enquanto Que daí a gente vai atrás de pedra Que daí a gente faz as ferramentas com pedra melhor Tá, não precisa desse bloco aqui, porque Ficou esse bloco ali Enfim Deixa eu pegar minha crafting table Essas ovelhas eu vou ficar aí por enquanto Pelo menos por enquanto eu não preciso de comida E eu vou acabar voltando Perto dessas ovelhas Se eu morrer, então Ficou as flores que são essas A magenta flower Beleza Ah, também se tiver algum outro mod Que vocês achem legal eu colocar aqui nesse modpack Esse mod mais focado em construção Deixem nos comentários também Beleza Agora vamos ver se a gente acha aqui Alguma entrada de caverna Esse bioma de Redwood Sabe, ele é bonitinho Mas, sei lá Eu fiquei pra construir uma cidade nele Seria meio estranho Porque tem bastante podzo e tal Definitivamente eu não vou ficar aqui Ó, tem uma serpente aqui já do... Do creature Tem umas frutinhas ali do bioma Mas eu vou pegar umas pedrinhas aqui Tem até uma caverna do lado Isso já é bom A gente já pode ir Atrás de ferro Daí Pode ser uma boa Tá, isso de pedra Por enquanto Dá porque a gente vai fazer uma picareta E... Eu acho que eu vou fazer um machado Porque daí a gente pode usar um machado Pra atacar, né Porque ele tem mais ataque que a espada Então faz mais um stickzinho aqui Olha, dá pra fazer uma pá Com essa pedra aqui que sobrou Vai aqui, né Já está anoitecendo Cadê aquela cobra que estava aqui? Aqui, ó Vamos ver se ela vai grotar algum ovo Seu... Opa Não, não grotou Ela só me envelhenou Beleza Eu vou acabar morrendo Não, não vou não Algumas frutinhas aqui Meu Deus Eu vou ficar aqui nessa caverna Seria interessante um carvão aqui É, parece que aqui não vai ter E tá, tipo, bem escuro Então vamos fazer o seguinte Deixa eu pegar algumas pedras aqui Eu vou fazer um carvão vegetal Pra eu poder fazer tocha Sete mais uma Oito Ah, mas eu... Droga Eu transformei toda a madeira Em madeira refinada Deixa eu ter alguma madeira Ai, quer ter madeira bruta Ai, quase não consegui uma maçã Ai, quer porque eu só preciso de uma madeira bruta também, né Agora cadê minha crafting table Que eu deixei aqui no escuro Aqui Vamos fazer, então A nossa fornalha Beleza Aqui a gente põe daí Essa madeira E a gente põe outra madeira aqui embaixo Beleza Enquanto vai refinando ali Eu vou comer essa maçã Beleza Temos um carvão Agora que eu vou fazer Eu vou mostrar um troquezinho pra vocês Eu vou fazer uma tocha E eu vou simplesmente Colocar ela na minha mão E... Ah, está me tirando Eu tinha colocado aquele mod do... Dynamic Lights Que em teoria Era só segurar a tocha na mão E ir iluminando Mas não está funcionando Por algum motivo O que quer dizer Que eu... Ah, tem carvão aqui Beleza Beleza Tem carvão aqui Então a gente só quer ver Os carvões E a gente vai querer fazer mais tochas Embaixo tem um lava Então eu vou vir pra esse lado aqui Mais uma tocha Tá bom pra ficar ficando E pegar carvão agora Deixa eu pegar em off Que é melhor Eu acho que acabou minha caverna aqui Ai gente Eu não achei nenhum ferro ainda Colocar mais tochas aqui É que já sai Dá pra... Pra cima Eu vou ter que ir lá onde está aquela lava Então, né A gente... É o que eu tenho pra fazer agora Será que dá pra fazer? Deixa eu pegar a pedra aqui Eu vou colocar uma pedra aqui embaixo Tá, não funcionou Eu tenho que pôr mais pedra Minha ideia era aumentar o fluxo de água Pra pagar a lava Mas é, deixa Nem há tanta lava assim também Eu vou vir aqui pelo lado Deixa eu subir aqui, né Pra não acabar morrendo com o nubice Que serve bem a minha cara fazer isso, né E a caverna sem saída Que beleza, hein Então, vamos fazer o seguinte Vamos lá pra cima Vamos dar uma olhada no mundo Aí depois É, se explorar desse mundo Aí depois No próximo episódio, né No caso, a gente Vai atrás do biome Que a gente vai mesmo ficar A gente tem pelo menos Alguns itens básicos Aqui já dá pra gente Dar uma andada pelo mundo A gente tem que escolher o biome Onde a gente vai ficar Embora, possivelmente A gente vai ficar numa planície, né Porque vai ser Mais fácil pra gente fazer A nossa cidade numa planície Mas Isso não significa Que tem que ser uma planície Uma planície do Vanilla, né Se tiver alguma planície Alguma coisa do biomes Que seja legal Que a gente acha bonito A gente pode Usar também Ah O creeper apareceu do nada, gente Eu tava prestando atenção Do zumbi Eu não vi o creeper chegando Olha o passarinho Do Smokers Enfim Enfim A gente voltou aqui pro biome Que a gente Tava originalmente E agora Ah, pera Eu posso usar o e-point, né Usar o e-point de morte Pra voltar lá onde a gente tava E o e-point E o e-point E o e-teleport É Nada de útil Bom Tem a camostone, né Que é útil, né Porque a gente faz as coisas Com ela e tal Tem a gravel ali Que a gente conseguir Deu flint Pra poder Ir pro nether Mas Olha o coelhinho Eu não vou pegar Nenhum bichinho agora Porque a gente precisa Ter uma base fixa, né Ou pelo menos Uma base Mesmo que seja temporário Eu vi um outro creeper aqui Perto de mim Eu vou Eu vou fugir Ok Temos montanhas aqui Ai não Ali volta Na Redwood Tem um elefante Eu achei que tinha visto Algum monstro Ó Tem um leão Fica longe desse leão ali Porque ele vai acabar Me atacando Um coelhinho pretinho Esqueleto Ele vai me matando, né É Ele me matou Como se eu não fosse visto Que isso ia acontecer, né Mas Enfim O risado Eu acho que Pelo primeiro vídeo Já tá bom isso aqui Então Eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje E é o seguinte Se você quer Continuar vendo essa série Isso teria tudo Pra ser uma série longa Daí com mais de 100 episódios Sei lá Que a gente iria construir Nessa cidade inteira Então Não tem como ser minissérie, né Mas aí Se vocês quiserem ver Gostarem da ideia Deixa muito like aí embaixo Pra eu saber O que vocês querem Comendem também O que vocês querem ver Aqui na série Comentem Outros mods Que vocês acham Que seria legal Eu ter aqui também Se quiserem Eu coloque mais Dos meus mods também Deixa eu ver aqui mais Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho Pra receber notificação Sempre que eu postar Um vídeo aqui E agora Tá aparecendo na tela Pra vocês Mais dois vídeos Aqui do canal Então continuam assistindo Maratona o canal Compartilhem com seus amigos Também Mostra Esse vídeo Mostra o canal Pros seus amigos Diz pra eles se inscreverem E no mais É isso Falou Tchau 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 Tchau